Tem, tem E aí, DJ Orenha? Pode ir? Tem, agora foi! Tem, ó Tem, ó Tem casa na praia Festinha com os quebrada Ó, entra 10 0800 Tem casa na praia Festinha com os quebrada Ó, quero pique! Então vamo a caça Umas faz pôs, outras faz maca Tipo assim Então vamo a caça Umas faz pôs, outras faz maca Chama ela que ela vem De peitinho coladinho na areia De bumbum pro alto Chama ela que ela vem Passando bronzeador Cena mais forte que o assalto Já virou meu alvo De peitinho coladinho na areia De bumbum pro alto Chama ela que ela vem Passando bronzeador Cena mais forte que o assalto Já virou meu alvo Tipo assim Tipo assim Chama ela que ela vem Ave Maria Ave Maria Tinha que ser de orelha Vem casa na praia Festinha com os quebrada Ó, quero pique! Então vamo a caça Então vamo a caça Umas faz pôs, outras faz maca Umas faz pôs, outras faz maca Chama ela que ela vem De peitinho coladinho na areia De bumbum pro alto Chama ela que ela vem Passando bronzeador Cena mais forte que o assalto Já virou meu alvo De peitinho coladinho na areia De bumbum pro alto Chama ela que ela vem Passando bronzeador Cena mais forte que o assalto Já virou meu alvo Tipo assim Chama ela que ela vem Ave Maria Tinha que ser de orelha